Música Aqui embaixo... Capulha, fez o vídeo aí, Roberto? Sei não, mas... Até agora tá gravando tudo. Não, eu fico parando, né? Mas eu não faço filme de mais de um minuto não, que fica cansativo. É, por favor. Aqui é a Praia do Meio. E é ali, aquele barzinho que tá ali, o nosso destino. A gente tem que pegar essa trilhinha aqui. Olha só, que visual! Ai, já tá cansando. Vigam, alô papai. Vigam, alô papai. Vigam! Vigam!